Olha meus amigos, novamente, hoje, quinta-feira, o clima está tenso aqui na delegacia de Maringá. E olha só, a polícia militar, aqui o soldado Elson e Garcia, prenderam este rapaz aqui, o Murilo. Ele diz que está com um problema, mas o problema dele sabe qual que é? Roubo. É isso mesmo, ele roubou um celular de uma moça que está fazendo caminhada ali no Parque do Engar, para ser mais exato, na Avenida Laguna. Vamos falar com ele agora aqui? Meu filho, por que você fez isso? Estou com um problema na cabeça. Você está com um problema na cabeça, é isso? Estou com um problema na cabeça, senhor. Não sei o que estou fazendo. Você usa algum tipo de droga? Não uso, não. Você bebe? Só bebo, senhor. Ah, e você resolveu fazer um roubo hoje? Por que você fez isso? É sem passagem para a polícia, jovem? Tenho, tenho. Estou com um problema na cabeça. Agora você está chorando, está arrependido do que fez. Aguarda um minutinho. Você vai mudar de vida? Vai, senhor. Eu vou, porque eu quero. Estou com um problema, eu só quero me tratar. Bom, gente, olha lá. Volta para mim aqui. O negócio é o seguinte. O peão faz arte, né? Foi lá. Praticou o crime. Roubou. Pegou o celular. Está aqui o celular, olha. Cadê? Está aqui, olha. Inclusive, são dois aparelhos celulares. Cometeu o crime. Agora, depois que a casa cai, é assim, olha. Chorando, peso na consciência, dizendo que está com problema. Gente, todo mundo tem problema. Você tem problema, Alain? Ô Lombardi, você também tem dificuldades, problemas, né? Todo mundo tem. Mas nem por isso vamos sair praticando crimes na cidade, né? Trabalhando com a imagem de Alain John e Wilson Neves para o Maringa Alerta. Tchau, tchau.